Me chamo Kathleen Diana Lopes Pereira, moro no bairro Novo Aleixo, as aproximidades. Como mãe atípica, mãe especial, o coração fica alegre, cheio de amor, de emoção, porque foi feito especialmente para esse voltado, para a mãe atípica e as crianças especiais, que eu tenho uma, então isso para mim é muito importante. Eu ia para shopping, levar ela, mas não tem tanta adaptação, é muito difícil. E eu olhando isso, meu coração se alegra muito. Não só eu, mas como tantas outras mães atípicas, mães especiais, tenho certeza que vai amar. E aí